Fica funk em produções, haha, eu não sou sábio, bota elas pra sentar, neguinho Nosso bom dia é boa O GD segurou, porque o rock chegou, estremeceu o bagulho Nego vem perguntar, pra que aumentar, ou se estamos surdos De um estilo vulgar, até no linguajar, somos, eu assumo É porque no lugar onde nós encostar, para tudo Se tu não curte, respeita, se tu não gosta, aceita Se não é graça, rejeita, se acha que pode, então peita Se tu não curte, respeita, se tu não gosta, aceita Se não é graça, rejeita, se acha que pode, então peita Mas caso contrário, fica no seu canto, o funk tá tocando Geral tá dançando, curtindo o baile, pouco se lixando Pra opiniões terceiros, o estilo funkeiro é nosso Pra quem não gosta de nós, gostamos de metas nos olhos Eu canto funk sim, o rock manda pra tu Elas dançam funk sim, escuta eu vou te dizer Eu canto funk sim, é o rock manda pra tu Quem não gosta de funk vai tomar no cu Elas dançam funk sim, escuta eu vou te dizer Quem não gosta de funk vai tomar no cu Quem não gosta de funk vai se fure Nosso bonde é boa O GD segurou, porque o rock chegou, estremeceu o bagulho Nego vem perguntar, pra que aumentar, ou se estamos surdos De um estilo vulgar até no linguajar, somos eu azul É porque no lugar onde nós encostar, para tudo Se tu não curte, respeita Se tu não gosta, aceita Se não é graça, rejeita Se acha que pode, então peita Se tu não curte, respeita Se tu não gosta, aceita Se não é graça, rejeita Se acha que pode, então peita Mas caso contrário, fica no seu canto, o funk tá tocando Geral tá dançando, curtindo o baile, pouco se lixando Pra opiniões terceiros, o estilo funkeiro é nosso Pra quem não gosta de nós, nós somos pimenta nos olhos Eu canto funk sim, o rock manda pra tu Quem não gosta de funk vai tomar no cu Elas dançam funk sim, escuta eu vou te dizer Quem não gosta de funk vai se fure É, eu canto funk sim, é o rock manda pra tu Quem não gosta de funk vai tomar no cu Elas dançam funk sim, escuta eu vou te dizer Quem não gosta de funk vai se fure Nosso bonde é boa Raça, raça, sessizica vão que ponto nem Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque